O CinemaKillis sugere nesse vídeo 5 filmes aleatórios que envolvem operações de resgate, que você pode ver ou rever no streaming, todos eles filmes que retratam resgates dramáticos baseados em fatos reais. Em 13 Horas Os Soldados Secretos de Benghazi, de 2016, militantes islâmicos atacam o consulado dos Estados Unidos em Benghazi, na Líbia, durante a visita de um embaixador americano. Estacionados a menos de um quilômetro de distância, estão membros da equipe de segurança do anexo, e soldados designados para proteger os agentes e diplomatas na cidade. À medida que o ataque avança, os seis homens combatem os terroristas para resgatar os americanos no consulado. Em Águo, de 2012, durante a crise do Irã em 1980, seis americanos ficaram refugiados na Embaixada Canadense inteira. Para tirá-los de lá, um agente da CIA decide fazer um filme fictício como estratégia para resgatá-los. Capitão Phillips, de 2013, ocorre em 2009, quando piratas somales invadem o navio cargueiro Maez Alabama, dos Estados Unidos, e mantém o capitão Richard Phillips e sua tripulação como reféns. Treze vidas, de 2022, traz o relato do resgate de um time mirim de futebol na caverna Tanlua, na Tailândia, onde eles ficaram presos por causa de chuvas torrenciais e inundações. No filme Os 33, de 2015, no Chile, um desmoronamento faz a única entrada e saída de uma mina de cobre ser lacrada, prendendo 33 mineradores a mais de 700 metros abaixo do nível do mar. Essa foi a dica de filmes e ficamos por aqui, agradecendo como sempre o seu like, a sua audiência e a sua inscrição. Se você chegou até esse vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal, pois sua participação é importante e voltaremos com mais dicas como essa, sugestões, listas e curiosidades. Confira também nossa playlist de sugestões, pois lá pode estar a sua próxima sessão de filmes. Ative o sino de notificação, pois estaremos de volta a qualquer momento aqui mesmo, no CinemaKillies. Deixem- organize. Ative o sino de policiais. Face-se al Batman Ative o sino de glCC низa olECHES. Obrigado.